João Souza, consultor em fruticultura e hoje vou estar passando para vocês algumas orientações no segmento comercial de produção de abacate quais essas orientações a gente utiliza no dia a dia aqui no campo e faz toda a diferença para a gente ter uma árvore de abacateiro produzindo em alta escala e também trazendo um abacate de qualidade para o nosso pomar isso faz que a gente consiga buscar os melhores parceiros de comercialização e aonde que a gente consegue buscar os melhores preços através dessas orientações que eu vou estar passando para vocês agora aproveitando a oportunidade quero pedir para você deixar aquele gostei no vídeo isso ajuda demais a gente a identificar se vocês vêm gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal isso faz também que a gente continua sempre trazendo conteúdo aqui no segmento comercial de abacate para vocês quero mostrar primeiro o resultado que a gente consegue através dessas orientações que eu vou estar falando para vocês um resultado maravilhoso no segmento comercial onde que traz um ótimo resultado para o produtor olha para vocês verem pessoal, esse pomar de abacate no segmento comercial um pomar já de 7 anos e meio no plantio dele um pomar que já produz em alta escala e olha para vocês verem a qualidade desse pomar a partir dessas orientações que eu vou estar trazendo para vocês ele já passou do seu processo de floração como vocês podem ver aqui de perto a gente já tem a formação dos frutos do abacate onde que ele deixou de flora e já virou chumbinho a gente costuma falar isso no segmento comercial e óbvio vocês verem a qualidade desse abacateiro então isso faz toda a diferença pessoal sempre lembrando para vocês que tudo que vocês conseguem fazer de benefício para o pomar sempre há um ótimo resultado na árvore do abacateiro e a primeira orientação que eu passo para vocês pessoal é a prevenção tanto da praga e da doença do abacateiro como assim a prevenção pessoal? quando a gente fala em prevenção a gente estamos falando em prevenir tanto pragas e doenças no seu pomar não adianta você após que já tiver encontrado alguma doença já que esteja instalada no seu pomar você querer corrigir porque isso vai te trazer um gasto maior em produto uma dor de cabeça maior e uma perca maior de tempo na sua produção porque você vai ter que parar outros cuidados para cuidar dessa doença e praga que está no seu pomar então quando a gente fala em prevenção é prevenir qualquer tipo de pragas e doenças que venham ocorrendo no seu pomar e como você consegue fazer isso no segmento comercial? é buscar sempre estar acompanhando de perto a sua árvore de abacateiro como vocês podem ver aqui pessoal mostrando mais de perto para vocês essa árvore de abacateiro aqui a gente sempre vamos estar acompanhando de perto tudo o que acontece nessa árvore a gente não vamos deixar esse pé de abacateiro ou esse pomar de abacateiro parado ali sem nenhum cuidado, sem nenhuma observação de perto então busque estar colocando armadilhas para você fazer o controle principalmente das pragas no meio desse pomar e sempre acompanhar de perto a saúde da árvore do abacateiro em termos de doença isso eu garanto para vocês que vai fazer toda a diferença sempre lembrando pessoal que parece orientações simples mas a maioria das vezes o produtor acha que produzir abacate é deixar seu pomar lá e uma vez a cada 40, 60 dias ele vai lá dar uma olhadinha no só a parte fisiológica da planta se ele está tudo bem isso não existe pessoal aqui semanalmente a gente está acompanhando de perto a gente tem uma equipe preparada que faz a observação desses pés de abacateiro semanalmente, regularmente e sempre anotando o que está acontecendo no meio desse pomar então aí já é a prevenção tanto da pragas e doença desse pomar a orientação que eu passo para vocês é a questão do espaçamento da planta pessoal, vou mostrar na prática aqui o espaçamento que a gente está utilizando e o porquê que a gente decidiu utilizar esse espaçamento como vocês podem ver, dessa planta de abacateiro para essa outra planta de abacateiro a gente está trabalhando com 9 metros de uma planta para outra de uma rua de abacateiro para outra como vocês podem ver, dessa rua para outra rua a gente está trabalhando com 9 metros também agora vou falar o porquê que a gente decidiu trabalhar com esse espaçamento para esse pomar pessoal, aqui são 72 hectares de produção comercial de abacate então a gente tem um grande terreno para a gente estar trabalhando um grande espaço então isso mostra para a gente que a gente pode ter um volume maior de espaçamento o porquê que a gente tem esse espaçamento um pouco maior para essa propriedade aqui pessoal, a gente vamos se formar em alta produção com esse pomar de abacate 15, 20 anos de idade onde ele vai trabalhar em alta escala como vocês podem ver, essa planta de abacateiro aqui ela tem a copada retirada aonde que a gente vamos trabalhar com essa planta de 7 a 8 metros de altura isso faz o que? que a gente facilita na hora de a gente fazer a colheita isso também traz um benefício na parte de produção da árvore da planta isso facilita para a gente que a gente tenha uma melhor prevenção de praga e doença porque a gente tem uma planta menor isso traz inúmeros benefícios para a planta mas você tem que lembrar o que? isso aqui é uma árvore de grande porte quando você entra muito drástico no sistema de poda isso não traz um ótimo resultado para a planta aqui a gente vamos fazer duas podas anual vamos tirar a copada e vamos fazer a parte de limpeza da planta, certo? quando você tira aquela copada e ali tiver entre 7 e 8 metros de altura no próximo ano a gente não vamos retirar aquela copada porque ela está num tamanho bacana, certo? então no próximo ano que a gente vamos estar trabalhando a parte de copada naquela planta então a gente só vamos fazer uma parte de limpeza dessa árvore de abacateiro isso faz o que pessoal? que a gente não entra num processo drástico de poda nesse abacateiro o que eu recomendo para vocês? 7 por 7, 7 por 5, bacana é um espaçamento super tranquilo de você estar trabalhando menos nisso já é perigoso você vai estar trabalhando com o sistema de poda muito rígido nessas árvores isso não é bacana, certo? e outra coisa também você tem que imaginar o que? que quando você faz um sistema de poda muito radical na planta você pode estar abrindo brecha que doenças vem afetar essa árvore de abacateiro porque você trabalha muito forte com a poda quando você diminui muito o espaçamento e outra coisa também quando você diminui muito o espaçamento da planta você vai ter uma baixa produção porque esse pomar vai ficar abafado, certo? o pomar de abacateiro ele não gosta de pomar muito abafado e também outra questão de desenvolvimento de pragas e doenças que facilita demais porque ali você não tem uma circulação de luz no meio desse pomar então preste muita atenção na parte de espaçamento da sua planta tome cuidado com esse espaçamento que eu vejo hoje em dia de 3 metros de uma planta para outra e 4 de uma rua para outra você tem que entender que isso aqui não é manga a manga tem vários anos aí de desenvolvimento para chegar no que o segmento comercial de manga chegou o abacate ainda ele é muito recente são várias técnicas que a gente vemos aplicando aqui que a gente vamos olhando no dia a dia que traz um resultado até o passado recente a gente nem se imaginava que a gente iria fazer um sistema de poda no abacateiro hoje o sistema de poda já faz parte do dia a dia do produtor uma outra orientação que eu vou passar para vocês é uma orientação que a gente aplica aqui anualmente o que que é pessoal é sempre estar acompanhando de perto a parte de análise de solo da planta como a parte de análise foliar da planta ou porque que a gente gosta de fazer anualmente pessoal a gente tem que imaginar que a análise de solo como fosse um check-up que a gente faz para a nossa saúde anualmente a gente faz uma passagem com o médico onde o médico pede exame para a gente para a gente identificar como está a nossa saúde a análise de solo é voltada para o mesmo esquema para a planta anualmente aqui a gente vamos estar fazendo a análise de solo e a análise foliar no pomar não adianta você fazer a análise de solo nesse ano e passar 3, 4 anos sem fazer a análise de solo mesmo que você aplique adobações tanto da parte do solo ou as micronutrientes para a parte foliar da planta mesmo assim anualmente a gente após todas as etapas que a gente precisa fazer na parte nutricional da planta a gente vamos fazer a análise de solo porque a gente quer manter esse pomar sempre com seus nutrientes em dia como vocês podem ver aqui olha a estrutura dessa planta aqui isso vem através de uma boa nutrição e essa boa nutrição a gente consegue a partir da análise de solo então sempre mantenha a sua análise de solo em dia e sempre busque estar corrigindo o que a análise de solo mostra para você que precisa ser corrigido mesmo que você tenha um bom ciclo de adubação mesmo assim você faça a análise de solo que vai estar trazendo um ótimo resultado como esse que vocês podem estar vendo uma outra orientação que eu vou passar para vocês agora é sobre a etapa de polinização do abacateiro a gente já passou dessa parte aqui desse pomar a gente já está onde que esse pomar já está virando chumbinho deixou de ser flor e virou chumbinho já foi passado o momento de polinização desse abacateiro eu vou dar um tour aqui para vocês entenderem um pouco mais de como que o processo de floração dessa planta o processo de polinização é muito importante porque vai ser aonde que o seu pomar vai mostrar para vocês que você vai ter uma ótima produção porque muitos problemas que a gente vamos ter futuramente no meio desse pomar tanto em parte de doença como parte de desenvolvimento do fruto acontece nessa parte que é a parte de polinização da planta aonde que principalmente as pragas tem a maior facilidade de estar afetando o seu pomar aqui já foi feita a parte de polinização da abelha aqui o fruto já está virando chumbinho e já está iniciando o processo de formação desse fruto vou deixar no card para vocês um vídeo aonde que eu mostro como que tem que ser feita a prevenção da parte de florada do abacate vou um vídeo bem educativo para vocês estarem entendendo um pouco do que a gente aplica para a gente ter uma boa florada boa polinização de abacate vou deixar no card após esse vídeo dá uma olhadinha lá que garanto para vocês que vocês vão ter boas informações para estar aplicando no dia a dia no campo de vocês aí e olha para vocês verem pessoal um pouco mais de perto aqui para vocês verem a formação do fruto que é a parte de polinização que eu estava falando para vocês que vocês tem que tomar cuidado olha aqui para vocês verem mais de perto já virou a fruta aqui já está cartuchinho olha para vocês verem que já é a própria fruta aqui nenhum botãozinho vai abrir mais de florada não existe mais nenhum tipo de florada esse ano aqui a gente já vamos entrar na etapa de formação do fruto então uma orientação que eu deixo para vocês cuidem da florada do seu abacateiro porque vai ser ali que vai determinar se você vai ter uma boa produção para o seu pomar de abacate uma outra orientação que eu vou passar para vocês é sobre a irrigação do seu pomar mas primeiramente eu quero mostrar um detalhe para vocês verem pessoal nesse pomar não tem nenhum tipo de irrigação como vocês podem observar fixa é uma irrigação por gotejamento ou por micro a pressão nenhuma irrigação aberta por canhões de água no meio vamos nessa outra parte para vocês verem também ou por que a gente não tem nenhum tipo de irrigação não é que quer dizer que a gente não faz irrigação no meio desse pomar logicamente que a gente tem uma programação de irrigação sim mas nenhuma dessa irrigação que a gente faz aqui é irrigação fixa só para vocês verem nessa outra parte do pomar não existe nenhum tipo de irrigação no meio agora pessoal eu vou explicar o porquê que a gente não tem nenhum tipo de irrigação fixa aqui no meio primeiramente vocês tem que entender que a árvore do abacateiro em si não é aquela cultura que necessita de um grande volume de água já ao contrário se você fornecer muita água para o abacateiro você vai ter problema com doença na parte radicular dessa planta então primeiramente você vai ter que ter um cronograma de irrigação no meio do seu pomar se você tiver numa região onde tem baixo volume de chuva você vai precisar ter uma irrigação ou por micro a pressão ou por gotejamento no meio dessa planta ou está fazendo uma irrigação por trator por outros meios que te possibilita fazer a irrigação desse pomar então como vocês podem ver o porquê que a gente não tem uma irrigação fixa aqui no meio porque aqui já é uma região aonde que nos permite ter um bom volume de água através de chuva anualmente isso já facilita para a gente que a gente não precisa ter um gasto com irrigação porque quando a planta necessitar de água naturalmente por chuva vai ocorrer e você tem que imaginar que a produção de abacate existe etapas a você ser seguida naquele momento onde o abacate está no seu processo de folheração a gente vamos evitar qualquer tipo de umidade a mais no meio desse pomar certo? e esperar que não chova porque você pode estar tendo a má polinização porque a chuva faz que as abelhas não trabalhem nesse período de chuva e isso passa o momento da floração da planta porque a planta abre estágio de floração e até alguns dias e após aquele dia ali a planta acaba fechando os botões e não tem nenhum tipo mais de como as abelhas estão fazendo esse ciclo de polinização então a partir desse momento que a planta abre essa etapa de floração a gente vamos tirar a irrigação a gente não vai ter nenhum tipo de irrigação no meio desse pomar porque o excesso de umidade também vai fazer que você tenha fácil polvilização tanto de doença como praga no meio dessa florada isso não é bacana vamos imaginar um outro cenário agora uma outra etapa do pomar que é a parte de formação desse fruto aí a gente já tem que ter um bom um volume um pouco a mais de água porque esse fruto vai estar no seu processo de desenvolvimento e a planta necessita de um volume a mais de água então aí estão várias etapas após a colheita a planta vai entrar no seu momento de dormência aí você vai tirar um pouco do excesso de água dessa planta então você tem que ter um cronograma anual de irrigação tanto na parte de chuva como na parte de irrigação feita através por maquinários ou por irrigação fixa que você tenha no pomar e uma outra questão analisar o tipo de solo se você tiver um solo onde ele é um pouco mais que tem uma umidade maior você já não precisa ter um volume a mais de água porque a própria planta vai captar essa água que ela necessita já que você está num solo onde ele não tem um volume tão grande de umidade então aí você vai ter que ter uma irrigação para estar fornecendo essa questão de parte de irrigação para essa planta então tome cuidado com o excesso de água no meio desse pomar eu vejo muitos produtores quando vai fazer seu pomar já pensando na parte de irrigação mas não necessita ter esse gasto tão urgência porque como em si a árvore do abacate não necessita se você fornecer muita água para essa planta você vai ter problema com parte de doenças uma outra orientação que eu vou passar para vocês é sobre a divisão de quadra no meio dos seus pomares com variedade de grupos florais diferentes aqui como vocês podem ver é uma quadra da variedade de hada já se a gente pular nesse pomar aqui para vocês utilizarem como exemplo vocês já vão ter como vocês podem observar no outro lado uma variedade fortuna uma quadra de variedade fortuna como vocês podem observar aqui já é de outro grupo floral agora eu vou explicar para vocês o porquê dessa orientação que eu acho que é muito importante para vocês pessoal vocês tem que entender o que? que quando vocês trabalham com apenas um grupo floral de abacate vocês podem ter certeza que a sua produção vai ser baixa porque as abelhas não tem uma outra variedade ali para fazer esse cruzamento e sim o abacate necessita para trabalhar em alta produção de uma outra variedade próxima dele vocês podem imaginar ah mas meu vizinho só tem uma variedade do grupo B ele só produz uma variedade do grupo B não tem nenhuma variedade do grupo A na propriedade deles mas se você observar em torno da propriedade dele ou próxima da propriedade dele ele pode ter alguém produzindo abacate de uma outra grupo floral então as abelhas conseguem fazer essa busca de pólen de um pomar para o outro e conseguem sim trabalhar em longa distância mas no segmento comercial o que a gente busca é facilitar todos os processos para que a gente tenha uma produção de boa qualidade e também produzindo em alta escala e as abelhas elas trabalham com 80% da polinização do nosso pomar de abacate então a gente vamos fazer essa divisão como vocês podem observar você não precisa estar plantando uma variedade de um grupo pula uma rua planta na próxima rua como exemplo faz em quadra aqui a gente tem uma quadra numa variedade e aqui a gente tem uma quadra de outra variedade a gente separa a propriedade em quadra aonde que a gente vamos fazer o plantio de cada grupo próximo para que ocorra essa polinização é uma parte muito importante pessoal não caia dessa bobagem de querer apenas produzir uma variedade de um grupo floral tem uma outra ali por mais que você não vá produzir essa variedade polinizadora de um grupo floral em alta escala mas tem ali no meio apenas para estar ajudando as abelhas nesse trabalho de polinização cruzada que eu garanto para você que vai trazer um ótimo resultado pessoal pessoal essas foram algumas orientações que a gente trouxe para vocês a gente utiliza no dia a dia nossa aqui e traz esse ótimo resultado que vocês acompanham no vídeo aqui um pomar saudável trabalhando em alta escala um pomar que a gente vamos trazer mais conteúdo mostrando na prática para vocês o desenvolvimento desse fruto e trazer para vocês também como que a gente consegue ter um ótimo resultado futuramente com esse pomar a gente vamos acompanhar ele o ano todo esse período de sáfia dele que é a sáfia 2023 aqui a gente estamos usando a variedade fortuna geada quintal breda são as variedades que a gente estamos utilizando nessa propriedade espero que vocês tenham gostado do conteúdo peço para você deixar aquele gostei no vídeo isso ajuda demais a gente a identificar se vocês vêm gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal e deixo o convite para vocês se inscreverem também estamos com vídeos semanalmente sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí no campo até o próximo vídeo toda honra e glória a Jesus Cristo a Jesus Cristo